Mas, Irving, vamos falar então, eu tive uma conversa com você e com o André Roncagler, você perguntou, foi super legal, no Instagram, aquela live que eu estou lançando meu livro, está na pré-venda, aí quem quiser comprar, só vou colocar o link aí nos comentários, aí eu lembro que uma pergunta que você me fez, que é uma coisa que você também se interessa em discutir essa questão, se o Lula é neoliberal, é uma questão que é muito usada para atacar o outro, o que você acha sobre isso? Sobre esse programa? Ah, não, eu achei que você estava perguntando, porque eu estou ouvindo, nós tocamos esse assunto naquela live, já tem umas duas, três semanas, enfim, não me lembro, mas agora eu estou ouvindo a discussão, principalmente de uma certa ala da esquerda radical, vamos dizer assim, dizendo que esse programa que o Lula até mencionou aí com o evento na Vox, sobre essa Bolsa do Ensino Médio, que isso seria um programa neoliberal, justamente porque não ataca o problema da educação, né, e seria um programa financiarizado, enfim, né, bom, Miguel, eu acho, eu acho muito problemático a gente nomear, assim, colocar numa caixinha, sabe, assim, o Lula é neoliberal, é liberal, ele é socialista, tudo, eu acho assim, existem medidas que ele adotou, que são medidas liberais, por exemplo, ele privatizou algumas coisas, tem algumas propostas que são mais alinhadas ao liberalismo, neoliberalismo, enfim, mas eu acho que se você for olhar de cima, eu não concordo com essa visão de que o Lula seja um neoliberal, né, porque para mim o neoliberalismo, ele está associado à austeridade, né, ao Estado mínimo, aquela coisa de deixar o mercado regular, né, que dá conta de tudo, regular a economia, e a gente sabe que o Lula não é muito a favor desse tipo de visão, né, ele se preocupa muito com social, ele se preocupa muito com políticas sociais, ele, né, muito contra a privatizações, pelo contrário, ele encerrou todas as empresas que estavam no programa de privatizações, como Petrobras, Correios, enfim, outras empresas, ele é a favor, né, da intervenção, muitas vezes, de, né, de intervir na economia para poder o Estado regular quando não está indo bem, inclusive ele atacou a autonomia ou a independência do Banco Central, justamente por isso, né, então, assim, eu não vejo o Lula como neoliberal e nem como esse programa de Bolsa do Ensino Médio como sendo um programa neoliberal, né, o que, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, por exemplo, você, tudo bem, a nossa educação tem diversos problemas, precisa melhorar, sim, precisa de mais investimento, precisa de mais alocação do orçamento, concordo plenamente, mas esse programa de Bolsa do Ensino Médio, é, por enquanto, não está sendo retirado do orçamento, né, mais ou menos um investimento de 7 bilhões, até o André Roncalho fez uma live na sexta-feira explicando sobre isso, que é com o recurso da Caixa Econômica Federal, né, justamente porque a gente tem que olhar, gente, para a prática, né, como que se faz política na prática, né, não adianta a gente idealizar e querer fazer a revolução, assim, porque a gente não vai conseguir mudar, a gente, existem muitas forças que são contrárias, né, vamos, a gente tem um congresso que é muito difícil de negociar, a gente está vendo aí a queda de braço com o Arthur Lira, por exemplo, né, então imagina você ter que retirar mais dinheiro, colocar mais orçamento para fazer um programa desse, de uma Bolsa para os estudantes do Ensino Médio, então é tudo muito difícil, então eu acho que a prioridade agora é fazer o quê? É combater a invasão escolar, né, por quê? Porque as pessoas precisam sair, parar de estudar para poder trabalhar, né, então, assim, o lugar de criança, adolescente é na escola, né, então, como que a gente vai fazer com que as crianças fiquem na escola e não precisem sair para trabalhar, porque a questão não é, ah, eu vou parar, não vou sair da escola porque o ensino está ruim, não é, a questão é que eu vou parar de estudar porque eu preciso trabalhar para ajudar o nosso sistema em casa, então como que a gente vai fazer isso? Então, e esse programa não é uma invenção do Lula, isso foi feito, né, tem países que já testaram e que deu muito certo, Então, eu não concordo com essa visão de que o Lula é neoliberal. E, assim, mudar a estrutura, né, de poder, a estrutura do... É muito difícil e ela é gradual e ela é lenta, assim, quando a gente estava no caminho certo, fazendo mudanças estruturais, nós sofremos um golpe, né, em 2010, justamente porque a gente estava fazendo mudanças estruturais, né, a passos, muitas vezes, de tartaruga, aquele trabalho de formiga, assim, mas as revoluções, as grandes mudanças, elas são graduais e lentas, né, então não tem como a gente querer mudar tudo e acordar no socialismo, como eu vejo muito, eu acho, eu vejo mais a esquerda radical, criticar o Lula do que a direita ou a extrema-direita. Se chegar para o MBL ou para um Bolsonaro e se falar que o Lula é um neoliberal, ou eles vão falar o quê? Mas, então, o tipo que tem, vai dar nó na cabeça. Eu acho até engraçado essa discussão.